Olá pessoal, ótimo dia, uma ótima sexta-feira, hoje 5 de novembro, o ano está acabando, né gente? O ano está acabando e nós estamos caminhando para o final desse ano, 2021, vamos esquecer 2021, né? Estamos caminhando para o final e eu quero dizer para todos vocês que estou muito satisfeito com as pessoas que estão entrando no canal, quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal e mais pessoas que estão aparecendo no canal, esse nosso vídeo aqui, esse vídeo que fala sobre a rússia, esse aqui, vou até virar um pouquinho, esse vídeo está muito bombando, as pessoas estão vendo muito ele e é muito bom. Gente, sexta-feira, sexta-feira dia 5, o que tem nesse dia chamado sexta-feira? Foi justamente numa sexta-feira, se você não sabe, que o nosso Salvador foi levado para o Madeiro, foi numa sexta-feira e é justamente numa sexta-feira que as pessoas, não sei se vocês percebem, elas têm aquela falsa sensação de liberdade, né? Aquela falsa sensação de que acabou o expediente, ela está livre para comemorar o final de semana, vem o sábado, vem o sábado do descanso, que até hoje as pessoas acabam inconscientemente entendendo que o sábado é o dia do Criador, sábado é o dia em que Yaho descansou, Yaho é o Deus dos hebreus, descansou. Então, o meu problema é sexta-feira, então sexta-feira as pessoas pegam e sextou, aí mandam um montão de vídeo, um montão de meme para as pessoas, não, hoje é sexta-feira, parece que as pessoas ficam trabalhando a semana toda esperando o dia chamado sexta-feira, mas não é por isso não, porque a mídia e tudo leva a pessoa a pensar porque o povo é escravizado. Então, a liberdade que as pessoas têm é geralmente o final de semana, que é o dia de descanso, então sexta-feira, quando termina o expediente, é como se a pessoa tivesse uma carta de alforria. Mas eu quero relatar algo para vocês, que talvez vocês não parem para pensar, mas assim, eu vou ter que lembrar os senhores que o salvador da humanidade foi esculachado numa sexta-feira, foi massacrado numa sexta-feira, foi humilhado numa sexta-feira. Não que você tenha que ter raiva da sexta-feira, não, mas a sexta-feira para a gente não é um dia de boas lembranças, não. Bom, eu vou ler aqui para vocês, eu estou com a Bíblia Dalit aqui, tá, pessoal? Essa é a Bíblia Dalit, tá? Essa Bíblia, a tiragem dela é muito pouca no mercado. Tem algumas Bíblias que falam do verdadeiro nome do salvador, essa daqui é uma que fala do nome de Iarúxua, que é o nome verdadeiro daquele que sofreu por nós. Agora, eu não sei qual foi a intenção que o clero romano transformou o nome de Iarúxua em Jesus. Eu não sei com qual intenção eles fizeram com que as pessoas pudessem trocar o nome do salvador pelo nome de Jesus. Porque não tem lógica, gente. Não tem lógica você chamar uma pessoa por outro nome, a não ser que você queira esconder um montão de coisa daquela pessoa. Se você quer trocar o seu nome, você quer trocar o seu nome, geralmente quando a pessoa quer trocar o seu nome, quando ele quer enganar uma mulher, ou ele quer enganar uma pessoa, ou ele não quer se identificar, mas trocar o nome do salvador, simplesmente só por trocar, porque esse nome Iarúxua talvez não era um nome bonito para eles, porque Iarúxua poderia estar levando a tribo a pensar, as pessoas a pensar Iá, Iarúxua, o nome do criador. Então, essa sexta-feira é para a gente poder ficar pensando. Olha só, está aqui no livro de Matiteau, eu sempre mostro para os senhores, o nome não é Mateus não, é Matiteau, está vendo aí? É Matiteau. Por quê? Por que tem esses nomes, Denilson? Porque lá na bênção sacerdotal, se eu não me engano, em Levítico, número 6 ou 9, está escrito assim, e quando o Moisés saiu do Egito, Iarúxua pediu para Moisés, ou Iarúxua pediu para Moisés, fazer um censo, coisa que foi recriminado por ele, mas nesse censo ele ia pôr o nome, ia mudar o nome todinho de todo o povo hebreu, porque o povo hebreu estava dentro do Egito. Ah, e numa sexta-feira também, esse lance aconteceu. O povo estava dentro do Egito. Quando o povo saiu do Egito, quando o povo saiu do Egito, o Moisés fez um censo do povo, e fez uma separação dessas pessoas. Aí veio a ordem divina, e porão o meu nome nos filhos de Israel, ou de Iarúxua. E o nome, todo o nome do filho de Israel, deveria ter o nome do pai, Iar. Você pode perceber que o nome Matityahu tem Iarro no final. Iakov tem Iar no início. Iohanan tem Iar logo no início do Iohanan. Iarúxua tem Iar, Iarúxua. Então, o nome dos filhos, o nome dos filhos deveria conter o nome do pai. O pai não é Deus. Deus é um título, não é um nome. É um título. Deus, ele é um título e não um nome. Essa palavra Deus tem vários significados. Um deles quer dizer justo juiz. Quer dizer a palavra Deus, justo juiz. Onde Moisés estava achando o cargo dele muito pesado, carregar aquele povo pelo deserto. Porque eram multidões, gente. Multidões. Milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças, caminhando por um deserto. Gente, um deserto. Vocês estão parando para imaginar? Sem infraestrutura, sem banheiros, sem água encanada. Você vê que era uma multidão de pessoas caminhando pelo deserto. E aí a primeira coisa que foi feita foi a mudança desse nome para fazer um povo diferente. um povo separado, um povo escolhido. Esse povo foi quase dizimado, tá, pessoal? Mas não é sobre o povo que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse dia hoje, chamado sexta-feira. A sexta-feira, para a gente, todas as pessoas deveriam pensar na sexta-feira, sabia? Porque nós já vimos muitos filmes, né? Mentirosos, mas já vimos filmes que falam de uma crucificação. Não foi crucificação. Ele foi levado ao madeiro. Tá, gente? Ele foi levado ao madeiro. E a gente... Mas qual é a diferença, Denilson? Madeiro para a crucificação? Porque o madeiro, gente, era uma estaca fincada no chão e as mãos tinham que estar aqui em cima. Aí colocaram uma plaquinha em cima ao rei dos judeus. E aí aquela plaquinha deu a conotação de que se fosse uma cruz. A cruz, eu já expliquei para os senhores, pode ver meus vídeos passados, a cruz foi uma fenda que se abriu na terra. Num primeiro momento, quando o Terron, o Deus desse século, foi lançado aqui, abriu uma fenda na terra de norte a sul, de leste a oeste, da onde emanou o poder desse planeta. E nesse planeta, a água e arro foi nessa fenda e ali emergiu a energia que criou todo esse planeta. Então, a cruz, essa cruz que as pessoas fazem assim, para para pensar, gente. Norte, sul, leste e oeste. Norte, sul, leste e oeste. Isso é um sinal, isso é um sinal dos pontos cartesianos desse planeta. E pegaram ele e levaram para o lado da religião. e as pessoas paganizaram. Isso aí, gente. Deixa eu ler para os senhores a passagem que está em Matitiarro. Ai, pai. Aqui, ó. Vamos lá. E a rúxua é condenado à morte. Olha aqui, ó. E a rúxua. O pessoal fala que é Jesus, né? Ó, olha o nome, E a rúxua foi condenado à morte. Pena de morte para a rúxua. Vou ler a história para os senhores. E os príncipes dos sacerdotes, começa assim, com os príncipes dos sacerdotes. E os anciões persuadiram a multidão. Os príncipes e os anciões. os velhinhos e os políticos conseguiram. E a rúxua, tá, pessoal? Judeu. Não foi? Aqui não está falando de um romano, não. Eles eram um grupo político naquela época em que o Messias esteve aqui na terra que a briga de rúxua não era não era o pubão, não era com os demônios, não era com os humanos, era com os demônios que estavam dentro das lideranças governamentais naquela época. Os demônios sempre procurou as governanças porque as governanças que comandam as massas. vocês sabem disso, né, que as governanças comandam as massas. Então, o diabo, ele pode entrar na vida da pessoa, mas ele, para atingir mais pessoas, ele manda os servos dele atacar ou possuir as governanças. E esses camaradas aqui, os príncipes dos sacerdotes, isso era uma classe política naquele país chamado Yahu Shurum que o pessoal chama de Israel. E aí pegou os políticos e falou com ele, ó, esse arrocho aí é um problema, hein? A multidão está seguindo ele, ele está pregando igualdade, está pregando humildade, está pregando que o reino dos céus é feito de pessoas simples, humildes. Ele está acabando com o nosso negócio. Qual era o negócio dele? O negócio dele era matar os boi, a ovelha, era comandar as pessoas, está no poder para manipular as pessoas, jogando fardo pesado nas pessoas. Igual alguns líderes religiosos fazem hoje, atam fardos pesados e o pior dos atos fardos pesados que esses líderes que os senhores estão vendo aí que são muitos, vocês são evangélicos, são católicos, são espíritas, o pior dele, o pior é eles pegarem o dinheiro do povo e não ajudar o próximo. Porque Iarro falou que o grande mandamento que Iarro já falou para a gente foi o seguinte, amar a Iarro sobre todas as coisas, aí você tem que amar ele mesmo e reverenciar o Criador e amar ao próximo como você ama você mesmo. Esses líderes religiosos, ele tem amado ao próximo? não tem, sabe por que tem dado palavra? O povo não quer palavra, o povo quer comida, o povo quer honestidade, o povo quer comunhão, o povo não quer que você termine o seu culto, entre no seu carrão e vá embora, entre na sua mansão e lá se você desde, ah, mas eu tenho muitos problemas, eu atendo as pessoas, psicólogo também atende pessoas, o problema é a pessoa se usufruir daquilo que não é, não lhe pertence, se você quer ter bens e materiais você tem que trabalhar e hoje para se trabalhar você não tem mais espaço porque você não tem mais como cultivar a terra, hoje você está tudo terceirizado, é tudo segurança, shopping, hoje é assim, experimenta, vocês líderes que estão comandando aí essas religiões, todos eles trabalhar um mês pegando ônibus lotado no BRT, pegando trem lotado, barca lotada, experimenta sair de manhã vendo o dia, vendo a noite de madrugada e voltar sete horas da noite, experimenta trabalhar e estudar, fazer faculdade, experimenta fazer isso, muitos dos senhores não fazem isso, mas há tão fardo pesado em cima das pessoas e as pessoas, a sociedade, o ser humano está aí correndo, lutando, lutando, nadando contra a maré, lutam igual desesperado, aí quando chega sexta-feira que é o dia, esse dia de sexta-feira é um dia para eles poderem meditar, por que que sexta-feira a gente tem aquela sensação de liberdade, de sair da escravidão, porque aconteceu isso aqui que eu vou ler para você, o príncipe dos sacerdotes anciões persuadiram a multidão a libertar barrabás e matar e arruxa, está aqui, e matar para que matasse e arruxa, está vendo aqui, e o governador respondendo disse qual desses dois queres que eu vos solte e eles disseram barrabás e pilato disse o que farei de arruxa chamado messias e todos disseram execute-o olha aqui, está aqui, todos disseram pessoa de execute-o olha o que os iaudins, os judeus fizeram falaram para pilatos para executar e arruxa e ele disse por que que mal que mal ele fez e eles chamaram ainda mais dizendo execute-o e pilatos vendo que nada aproveitava antes o tumulto crescia pegando água lavou as mãos diante da multidão e disse estou inocente do sangue desse justo considera-se isso e respondendo todo o povo disse o sangue caia sobre nós sobre os nossos filhos sobre os nossos filhos olha aqui gente olha aqui o sangue caia sobre nós e nossos filhos está aqui sobre os nossos filhos então mandou soltar barrabás e tendo mandado açoitar e arruxa o entregou para ser executado e o sangue desse homem caia sobre a nossa cabeça a multidão gritou os nossos tataravós nosso passado gritou lá em Arruchurum olha Denílson nosso porque nosso não tem nada a ver com isso não claro que você tem se você é brasileiro claro que você tem se você tem no seu sangue o sangue dos negros que vieram nos navios negreiros e dos indígenas que estão aqui você tem muita coisa a ver com o que eu estou te falando e é por isso que é uma maldição gente isso é que se chama quebra de maldição não é corrente não quebra de maldição é quando você conhece a história do teu passado dos nossos antepassados os nossos pais condenaram claro influenciados pelos líderes e governantes condenaram o salvador da humanidade chamado Yahu e hoje nós temos uma maldição enquanto as pessoas não se libertarem dessa maldição as pessoas ficarão escravas ficarão cativas e sofrerão porque as pessoas estão acreditando em Jesus Cristo mas o Pilatos lavou a mão Roma lavou a mão quem matou Yahu foi os próprios Yahu você sabe quem é que está indo para a perdição você sabe quem está caindo no abismo você sabe quem é que será destruído com esse planeta o povo que deveria amar o salvador a casa perdida de Israel os hebreus que hoje não conhecem a sua identidade que são brasileiros que o sangue caia sobre a nossa cabeça e sexta-feira é um dia em que esse povo mais uma vez esquece desse grande legado esse feito desse homem maravilhoso chamado Yahu 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 que teve sua vida aceifada foi humilhado foi pisado cuspido escarrado para nos pôr em liberdade para nos dar salvação e as pessoas hoje continuam adorando a Jesus como é que pode isso gente como é que pode isso como é que pode elas continuam adorando a Barrabás continuam adorando a Jesus porque Jesus nunca foi o nome do salvador o nome do salvador se chama Yahu bom gente esse é um pequeno vídeo que a gente faz para você hoje à noite nós teremos nossa live tá bom às 19 horas eu convido para vocês para a gente poder falar um pouco mais sobre essa situação para você sobre Yahu dele que a gente tem que falar e eu quero resgatar a dignidade do meu Yahu Yahu tem que ser digno porque ele é o nosso rei ele é o rei dos reis ele é o rei dos reis aleluia a Yahu aqui não tem negócio de religiosidade não gente o Yahu não foi líder religioso religião é para Jesus religião é para os romanos os que são de Yahu são livres os remanescentes aquele a quem ele chamou e revelou esta verdade que eu estou falando para os senhores que vocês tenham um ótimo dia uma ótima sexta-feira e que a ruxua possa abençoar a vida de todos vocês tá bom gente um forte abraço tchau